Por que você não acha que eu vi um vídeo de frisfeitos, meu caralho? Vocês estão rindo, hein? Peraí, peraí, peraí. Cadê? Cadê? Foi bem feita. Cadê? 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 Não, tem isso aqui, pra pegar mais. E aí galera, o negócio não quer carregar aqui no município, ah, agora foi galera. Desculpa aí galera, eu tive que pausar o vídeo aqui, eu tava conversando com uma pessoa. Eu vou tirar meu bonezinho, tá vendo, eu torço pro Fluminense, também pro Flamengo, pouquinho pro Flamengo, pouquinho pro Flamengo. Um titico de nada. Eu vou matar todo mundo. Um titico de nada. Eu vou matar três carinhas e seguida. Não sei, né galera? Talvez eu vou morrer, talvez eu vou viver Talvez eu vou morrer, talvez eu vou viver Aqui Vamos viajar O pior Vou pular O pior O pior O pior O pior Essa música tá legal agora Essa música tá pegadazinha Por que eu tô naquilo que eu já tô naquilo? Uh, já achei que eu lê Eu vi que tinha caído um carinho junto comigo aqui Será que ainda tô dormindo nessa casa? Manda Tá aí, tá aí Eu mato ele Ui Cuidado Nossa, galera Doe de uma vez aqui, galera Ô, galera Quase que eu morri ali Doe de uma vez ali Ui Agora eu tô com medo Uh, galera Quase que eu morri ali Sorte minha Ui Eu vou ficar escondido aqui, galera Gosto dessas arminhas aqui Não esquece de continuar Eu vou sair de uma vez Ficou o caminho dessa bosta aqui Ih, que mira ruim Vou ver como tem pistolinha, galera Eu vou viajar um pouco Aqui só tem uns dois ou três caras aqui, né, galera Você joga bem Ui Eu não tenho kit Eu posso morrer Uh, galera Eu tô sem kit Isso não tem Nossa Nossa O carinha ali Cadê o cara? Não, não Morri Ih Morri, galera Meu Deus Eu morri Jesus Cristo Vamos botar partida, né Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Uh, que legal Tá vendo? Ah, eu tô no nível 7 Leve o 7 Leve o 7 Vou chegar no nível 10 Tô, eu morri Vou então mais uma partida, né, galera Agora eu vou me matar o tesouro Eu vou chamar o meu mal lá do pixel O scanner Bora lá Pega o meu vídeo, por favor Aí vai, Entras e aí e aí e aí não mas não o 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